O estado do Piauí registrou seis notas mil na redação do Enem 2023. Este foi o segundo melhor desempenho do país. Quem alcançou uma dessas notas foi a estudante Milena Martins. Ela só tem 19 anos e estudava 10 horas por dia. E como se não bastasse, percorria mais de 20 quilômetros para chegar até o cursinho preparatório. 10 horas de estudo e 23 quilômetros por dia para chegar até o curso do pré-vestibular. Essa rotina fez com que a Milena alcançasse a nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Ela está entre os seis candidatos do Piauí, que levou o estado a ficar em segundo lugar no ranking nacional. Foi uma surpresa, não era o que eu esperava conseguir fechar a redação com uns mil pontos. Foi de primeira? Foi de primeira. Ano passado eu consegui o 980, que é o mil quebrado, mas o mil realmente de fato só esse ano. Semanalmente eu fazia em média umas duas redações, que já eram corrigidas na semana seguinte. E foi esse ciclo de produção e correção de redação, semana sim e semana não. O seu maior objetivo é conquistar a aprovação no curso de medicina. Eu pretendo cursar medicina. Ainda não sei, ainda não deu tempo nem de eu fazer os cálculos realmente de média para saber se vai ser suficiente, mas eu quero medicina. O tema da redação em 2023 foi sobre os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Um tema que agradou a Milena. Era um tema extenso. Eu acredito que fosse um tema muito amplo, de fácil tangenciamento, mas era um tema muito necessário também. Era uma pauta muito importante de ser discutida. E lendo os textos motivadores, pensando um pouquinho mais, eu consegui fazer meu texto e concluir minhas ideias, desenvolver minhas ideias. Na redação, Piauí ficou atrás apenas do Rio de Janeiro e São Paulo, que obtiveram sete notas máximas. O Estado ficou empatado com o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul. Conforme o Inep, nenhum aluno da rede pública piauiense conquistou uma nota máxima. O Enem vem seguindo já uma rotina de temas, que são temas que tocam em questões necessárias para a sociedade. E, graças a Deus, nossos alunos têm conseguido se sair muito bem na prova de redação do Enem. Nós, do Piauí, somos grandiosos. Isso é muito importante, porque é um resultado expressivo. Um resultado que prova o quanto a educação do Piauí é de excelência. É importante você saber regência, crase, pontuação e, sem isso aí, dificilmente você conseguiria obter os 200 pontos dessa competência 1. E também eu quero dar ênfase à competência 4, que é sobre coesão. E quando você fala de coesão, que é o nexo que há entre as ideias ou entre as orações, você precisa ter um pleno domínio ali do período composto, seja ele por coordenação ou subordinação. Então, fica a dica aqui, das 5 competências, 2 têm que ter pleno domínio da norma culta. No Piauí, teve também aluno que conseguiu nota máxima na prova de matemática. Conforme você vai treinando nas questões, você vai estabelecendo que há padrões, sim, nas questões. E, conforme mais você treina, você consegue estabelecer uma estabilidade. Você consegue colocar uma estabilidade na sua nota e foi isso que eu treinei durante os simulados, que eu treinei durante as questões que eu fazia durante a aula, as questões que eu fazia em casa. E foi o que eu coloquei em prática no dia do Enem. E por pouco ele quase não conquistou a nota 1.000 na redação. Estava muito... não era nem otimista a palavra, mas, assim, torcendo muito por 960, porque eu sei que é uma boa nota e que pode, assim, dar um resultado satisfatório. E quando eu vi o 980, eu acho que foi a minha maior surpresa. Muitos alunos tiraram muitas notas boas, mas fechar a prova sempre é um desafio. Você acertar todas as questões é algo que é bem desafiador, por conta de você fazer uma outra prova, que é de natureza, que você também precisa ter um excelente resultado. As provas do Enem foram aplicadas no dia 5 e 12 de novembro. E o resultado já está no site do Inep.